A minha vida importa porque eu sou amado pelos meus pais e tenho muitos sonhos. A minha vida importa porque meus pais me amam. A minha vida importa porque eu amo todos os meus amigos. Porque a gente já fez isso também. A minha vida importa porque eu tenho que crescer saudável até um futuro muito legal, não tenho nenhum problema e tenho a família. A minha vida importa porque eu gosto de ficar perto dos meus amigos, da minha família. Eu gosto de comemorar, eu gosto de sair. Eu adoro brincar, eu adoro ficar com a minha família. Eu adoro tudo isso. E por isso que a minha vida importa. Minha vida é importante porque minha família me ajuda e muitas pessoas me ajudam. Então, eu acho que a minha vida importa pelo motivo de que a gente está na terra para poder conseguir conquistar alguma coisa, sabe? E eu acho que a vida importa pelo motivo de você conquistar o que você quer. Então, as vidas importam e a gente tem que valorizar mais elas, de todos os modos. Minha vida importa porque ela foi um presente. Quando a gente ganha um presente, a gente tem que saber aproveitar da melhor forma possível. Então, eu vivo a minha vida como se eu aproveitasse, como se eu fosse agradecida. Se eu estou aqui vivendo, eu vou aproveitar, eu vou viver, eu vou compartilhar, eu vou socializar. Eu acho que a minha vida vale a pena porque ainda tem muita coisa que a gente não viu, sabe? Acho que isso é o que mais importa na nossa vida, o que a gente ainda não fez e tem para fazer. A minha vida importa porque eu tenho a minha família e tenho meus amigos. Eu preciso continuar aqui. Eu não posso deixar todos os meus familiares que se importam comigo, por mais que às vezes a gente tenha essas diferenças. No fim, todo mundo é família. Por mais que você pense que não tem ninguém, sempre tem alguém lutando por você, alguém que vai se importar com você. Você ainda tem muitas coisas para fazer na sua vida e muita gente para conhecer e novas experiências para ter. E vai ficar tudo bem, porque no fim a gente sempre arranja um jeito de ficar bem. E vai ficar tudo bem. Legenda Adriana Zanotto